Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua Fazer zunzum na cama e gemer sem sentimento Na colmeia dos teus sonhos eu quero ser teu cantador Fazer zunzum na cama e gemer sem sentimento Fazer zunzum na cama e gemer sem sentimento Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Haja amor pra plantar, haja amor pra sorrir, haja amor pra viver Haja amor, seja as flores, caja no céu Go!